Esse amor de tão antigo, amor por demais amigo, que de tanto amor sobreviverou. Quem manteve acesa a chama, das verdades de quem ama antes e depois, fim daquele amor. E você, amada amante, faz da vida um instante ser demais. Vai ser demais para nós dois. Esse amor sem preconceitos, sem saber o que é direito, faz a sua própria lei. Que flutua no meu leito, que explode no meu peito e supera tudo o que já fez. Nesse mundo desamante, só você, amada amante. E faz o mundo parecer só de nós dois. Amada amante, amada amante, amada amante. Amante 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 amante. As vezes penso que nos encontramos na vida, como passageiros de um táxi, cujo motorista mudo e silencioso, nos leva exatamente aonde pedimos para chegar. Nesse mundo desamante. Nesse mundo desamante, nossos problemas são pequenos demais neste mundo louco. Nesse mundo desamante. Nesse mundo desamante. Nesse mundo desamante amante 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 am Naquele horário. Também já. Tchau.